Bom dia, vereador Maurício, que preside os trabalhos nesse momento. Cumprimento novamente todos que aqui estão presentes e aqueles que acompanham também os nossos trabalhos pelos canais de comunicação. Eu sempre digo que um dos desafios muito grandes aqui, nossos, é conseguir conectar tanto as pautas quanto as demandas que também vêm pelos 35 bairros, que nós somos muito acionados pela comunidade. E eu tenho sempre uma equipe que a gente se distribui com essas demandas pelos bairros da cidade. No passado, a gente já tentou um projeto que era o gabinete nos bairros, não teve tanta adesão, mas a gente está sempre aí dividido, indo nas ruas, nos comércios e conversando com a população. E muitas dessas demandas chegam de todos os cantos do nosso município. Então, queria trazer, dizer aqui que a gente tem uma demanda da Itopavazinha, trazida pelo nosso amigo Roger, diante das obras, está tendo algumas dificuldades ali para a comunidade, a gente sabe que as obras são necessárias, mas a gente está intervindo nos bastidores, fazendo a conexão com as devidas secretarias para que possam, quanto antes, ter um andamento melhor e facilitar a vida das pessoas. Da mesma forma, destaco que houve um avanço, uma conquista agora recente no nosso bairro da Velha, em relação à rua José Reuter, que também é uma reivindicação de muitos gabinetes. A gente fez inúmeras indicações aqui, a pedido da comunidade, para que essas situações pudessem ser vistas e agora a gente teve um desfecho muito interessante. Então, a gente parabeniza também, nos colocamos sempre à disposição aí da comunidade de Blumenau. Da mesma forma, a gente tem demandas da comunidade da Vila Itopava, que foram trazidas no nosso gabinete, pela nossa amiga Marilene Bambinete. Nós também já fizemos os devidos encaminhamentos, aqui, neste caso, fizemos um requerimento e solicitamos melhorias ao de infra também. E a gente está tomando aquilo que nos cabe, tentando ser um instrumento de conexão para fazer com que essas demandas também localizadas, que incomodam para caramba no dia a dia, possam ter uma resolução o mais rápido possível. Mas eu quero destacar aqui, que eu me orgulho muito de ser um parlamentar que está sempre discutindo ideias que podem melhorar a vida da comunidade e não fico aqui perdendo tempo com brigas, com polarizações, com extremismos. A gente aprovou recentemente aqui na Casa, foi sancionada pelo Executivo, uma legislação da nossa autoria que regulamentou a questão dos estacionamentos em relação às grávidas e os pais e mães de filhas de crianças pequenas. O que houve? Existe uma lei federal que prevê essas vagas nos estacionamentos, mas não tínhamos aqui a previsão exatamente da quantidade de tempo. Então, deixar muito claro que nós não criamos absolutamente nada, alguns não conseguiram entender, mas que a gente tem uma legislação federal existente, só que não tinha previsão em relação ao tempo. Então, muitos tinham tratamento diferenciado, distinto. E nós conseguimos aqui, aprovamos essa legislação de forma unânime, com todos os votos favoráveis e conseguimos regulamentar para dois anos. E algo que pode parecer simples, mas impacta pessoas e foi um pedido de um grupo de pais e de mães de crianças pequenas e foi acatado e já está em funcionamento. Também explicamos ontem nas nossas redes sociais, vereador Maurício, o caminho, como que a população faz para ir até o CETERB, para conseguir os documentos para se levar, para que possa ter, na verdade, esse direito assegurado, esse direito previsto em lei federal, mas agora, com essa regulamentação, fizemos o que outras cidades tinham feito e, na ausência dessa legislação, tinha uma grande confusão estabelecida. Conseguimos resolver, porque eu acho que é para isso que serve a política, para a gente conseguir fazer um instrumento aqui de melhorar a vida das pessoas. Criticar, 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 falar problema é muito fácil, mas não muda a realidade de ninguém. A gente só consegue fazer a sociedade ir para frente quando a gente tem a capacidade de dialogar, a capacidade de engolir sapo, porque, infelizmente, a gente tem que engolir sapo, mas a gente tem que botar o problema da comunidade, o problema das pessoas que chegam até os nossos gabinetes, que chegam nas visitas que a gente faz em primeiro lugar e procurar as soluções. E não importa se a gente tem que falar com o secretário A, secretário B, se é do partido X ou do partido Y. O que importa é a gente fazer o bem e fazer a sociedade ser melhor. É isso que faz a diferença de verdade. Obrigado a atenção de todos.